Boa parte das mais de 60 medalhas entregues pela Associação Farroupilhense de produtores de vinhos, espumantes, sucos e derivados na 14ª seleção de vinhos foi para a cooperativa São João da Vila Jansen e para a vinícola Perini da Comunidade dos Santos Anjos. As duas indústrias levaram juntas mais de 20 medalhas. A seleção de vinhos é elogiada pelos industriais vinícolas pelo retorno que traz para toda a cadeia produtiva da uva e do vinho. O diretor da cooperativa São João da Vila Jansen fez questão de dividir a premiação junto com os associados e a equipe da cooperativa. Fomos agraciados novamente com nove medalhas, medalhas de ouro, medalha de prata, um trabalho que vem sendo feito há vários anos, mais de 20 anos, diria assim, de seleção de uvas e do próprio vinificação da cooperativa, investimento em tecnologia e o resultado se reflete aqui que fomos agraciados com essas medalhas. No dia a dia da cooperativa, o que representa essas premiações? Elas dão impulso às vendas, dão credibilidade também ao produto? Sim. Muitos consumidores, quando chegam na cooperativa São João, eles querem saber se o vinho ou o espumante foi premiado. Então isso tem uma valorização no produto e também na marca da cooperativa. Claro que a gente sabe que o produto daqui de Farroupilha hoje sai para todo o Brasil e até para fora do Brasil. Ampliamos muito o nosso mercado? Estamos apanhando bastante por causa do nosso importado. Nós temos um grande problema, nosso custo Brasil, hoje que é muito alto, imposto, e infelizmente nós não conseguimos competir tão bem como nós gostaríamos. Mas estamos, assim, eu diria, lutando e conseguindo desbravar e cada dia mais conseguindo consumidores. Nós, particularmente da São João, nós estamos crescendo em torno de 10% ao ano. Isso é um bom resultado. Farroupilha é a capital nacional do Moscatel. Quais são os possíveis benefícios que esse título pode nos trazer? Olha, certamente nós vamos ser reconhecidos. Não é de um dia para o outro, né? Que isso leva tempo. Se nós vamos ver a história da viticultura mundial, não é de um dia para o outro. Mas nós vamos ser beneficiados ao longo do tempo com essa distinção que nós temos do Moscatel, certamente Farroupilha, aqui há alguns anos, certamente ela vai ser muito reconhecida no Brasil e fora do Brasil. Aproveitando, Pazzini, recentemente caiu a barreira tributária em cima do vinho. Foi uma grande conquista para o setor? Sim. Apesar, assim, Leandro, que nós, assim, nós não baixou o custo, o valor para nós. O que foi, foi transferido, né? Da vinícola para o varejista, então... A questão da substituição tributária. Da substituição tributária, né? Então, para o consumidor não refletiu tanto, como era esperado, né? Porque a substituição tributária é alta, mas ela foi repassada para o varejista, né? Ou seja, o produto não teve alteração de preço. O produto não teve. Na verdade, ele teve na vinícola, porque ele baixou aqui. Mas lá na frente, depois, o nosso consumidor vai pagar novamente, né? O suco é um dos produtos que vem crescendo muito e ganhando mercado? Sim. O suco, felizmente, é a nossa salvação, eu diria assim, na viticultura, né? Ele vem crescendo muito nos últimos anos. Se nós fizermos ali uma retrospectiva de 10 a 15 anos, ele praticamente triplicou a venda, né? E continua crescendo. E eu acredito que vai continuar crescendo, ainda que tem muito mercado para o suco. A gente sempre fala que o consumo per capita de vinho no Brasil é muito baixo, se comparado, por exemplo, com países europeus. Nós estamos melhorando na média ou estamos estagnados? Infelizmente, praticamente, nós estamos estagnados, né? O que aconteceu, nós só trocamos de mão, vamos dizer assim. Os importados estão crescendo e o nacional baixou, principalmente no vinho fino, né? Mas eu acredito que, a longo prazo, nós vamos crescer. O consumo nosso vai subir. Mas, Zine, para concluirmos, um pouquinho da cooperativa São João da Vila Janssen 2019, números, produção de quantos milhões de litros de vinho, enfim, o mercado, novidades. O que a gente pode falar? É, na cooperativa nós recebemos quase 20 milhões de quilos em 2019, né? A nossa perspectiva era de 25 milhões. Nós tivemos um problema climático lá em outubro de 2018. Perdemos em torno de 6 milhões de quilos de uva, né? Principalmente na região de Nova Roma e também aqui na Matriz, mas aqui menos. Estamos investindo sempre em tecnologia e produção e apostando forte na viticultura, porque é o que nós soubemos fazer, né? Tem alguma novidade, algum lançamento por aí? Provavelmente, até o final do ano, nós vamos ter dois lançamentos. Um Gran Reserva Cabernet e um Gran Reserva Chardonnay. Envelhecido em Barica, de Carvalho. São produções limitadas, mas de alta qualidade. A vinícola Perini da Comunidade dos Santos Anjos, quarto distrito de Farroupilha, também comemorou o excelente desempenho na seleção de vinhos de 2019. Com certeza, isso fortalece o trabalho que a gente tem internamente com os técnicos, todo o pessoal envolvido, produtores se qualificando cada vez mais, buscando uma matéria-prima de qualidade. Quando essa uva chega até a Perini, os técnicos todos que compõem a casa, todos engajados em transferir para o produto o que é essa uva maravilhosa, que é o Moscato, tem a nos dar. O que representa para vocês no dia a dia a seleção de vinhos? Um produto premiado, ele tem uma divulgação especial na hora da venda? A gente nota que cada vez mais essas pessoas que estão ligadas no mundo vinícola, percebem que o produto tem uma premiação, eles veem esse produto algo especial, diferente. Então, para nós, como a gente já trabalha bastante com o Moscato, a Perini hoje é exemplo de um bom trabalho com o Moscato. Esse considero que vê essa premiação, não só da Perini aqui da seleção de vinhos, mas como outras aqui da Favim, isso fortalece bastante a questão do vinho espumante brasileiro. E agora, nesta nova fase, Farroupilha é a capital nacional do Moscatel. Muito se espera por isso. Pode trazer bom retorno? Eu diria que já está trazendo. Muitas pessoas já procuram a Farroupilha por ser a capital do Moscatel. Isso foi uma notícia muito interessante. Eu acho que o potencial que já existia em Farroupilha, que estava ao escuro, agora vem a olhos vistos do Moscato, uma excelente variedade de vinhos e espumantes excelentes. Principalmente, é trabalho com matéria-prima uva, questão dos vinhedos, produtores, internamente, a questão de qualificação técnica, investimento em equipamentos, para proteger ainda mais esse vinho e colocar ele na garrafa de fora. O senhor abra essa garrafa e desfrute todo esse nosso processo de forma muito agradável, satisfatória e elegante, que é o Moscatel. Do portfólio de produtos de vocês, o que mais é vendido, o que lidera as vendas? Bom, o Moscatel tem representado uma grande fatia do faturamento já nesses últimos anos. Em termos gerais, o Moscatel é um dos principais produtos da vinícola. E o suco de uva vem crescendo? Também vem crescendo, vem conquistando aí uma categoria. A questão do suco, é importante comentar que, a partir dos próximos meses, a gente vai ver algo diferente no suco de uva, que é um selo do suco de uva puro. É um selo de pureza, como existe no café também. Mas sucos, como a Perini faz e outras empresas, tem uma associação hoje que foi fundada, tem um selo já reconhecido pelo Ministério da Agricultura do suco de uva puro, que é o suco que nós elaboramos, sem adição de conservantes, água, aromas, um suco que a fruta nos dá. Nos fala um pouquinho também do ano de 2019, na vinícola Perini, produção, volumes, novidades, o que tem pela frente? Estamos bastante engajados, preparados para produzir muito espumante, suco de uva e vinhos. Esperamos que o consumidor, através das permeações, também desperte ainda mais o interesse em conhecer um pouquinho mais dos produtos da nossa região. A 14ª Seleção de Vinhos de Farroupilha foi a que recebeu o maior número de amostras inscritas ao longo de toda a sua história. TV Serra na Comunidade. Repórter Leandro Adamate.